Rafinha Big Love, pra lascar no paredão meu véi Tem milhões de planos, meu amor, mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme, um romance, talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas, por falta de ação Se eu te conheço bem, vai me manter a mesma opinião Vai me encaixar de comédia ou vilão Mantendo os seus pés, o que sente o coração Podem me contar quais são seus medos, sonhos, feti e se desejou Podem me fazer milhões de planos, meu amor, mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar, viajar no seu corpo Podemos fazer milhões de planos, meu amor, mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme, um romance, talvez uma ficção Resultaria em dramas ou traumas, por falta de ação Se eu te conheço bem, vai me manter a mesma opinião Vai me encaixar de comédia ou vilão Mantendo os seus pés, o que sente o coração Se eu te conheço bem, vai me manter a mesma opinião Vai me encaixar de comédia ou vilão Mantendo os seus pés, o que sente o coração Vai me encaixar de comédia ou vilão Eu não posso mais amar Alguém que diz me amar assim Na cama me faz suspirar Mas nada me faz sentir Vamos direto aos fatos A gente só se entende dentro de um quarto Depois de cada um pro seu lado Eu tô cansado desse relacionamento raso Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que me leve Além de uma transa que a porta legal Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça-me sentir especial Tô fora desse teu vazio sentimental Vamos direto aos fatos A gente só se entende dentro de um quarto Depois vai cada um pro seu lado Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansado desse relacionamento raso Eu tô cansado desse relacionamento raso Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que me leve Além de uma transa que a porta legal Eu não quero mais esse relacionamento raso Superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça-me sentir especial Tô fora desse teu vazio sentimental Rafaia Big Love Repertório pra tomar cachaça Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus aonde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor se atrapalhar a sua vida Retorne a minha ligação perdida Alô Atende o telefone por favor Alô 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 O que é que custa você me dizer alô 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 Atende o telefone o seu dever Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô 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 Atende o telefone por favor Alô 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 Você de um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Pra eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresa Pra última hora Fala agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então o que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz O peço não deixa acabar Esse amor que você Dedicou sempre pra mim Se não lhe deu bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então o que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pegue minha mão E me diz então o que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Essa vai pros caras Que tocam o faredão Com pena do amigo Que levou gaia Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira Um atrás da outra Tá querendo ficar só Vê se cai na razão Vê se cai na real Porque ontem não volto Amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala Acaba sempre machucando Tente dar amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais jeito A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei E tanto desabou O amor desanda A fila anda A fila anda A fila anda Oi você quem quis assim Abusou demais Abusou demais Fizou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira Uma atrás da outra Tá querendo ficar só Vê se cai na razão Vê se cai na razão Porque o ontem não volto Amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala Acaba sempre machucando Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei Quero esquecer o que chorei O eu e a então, saltei de banda, a fila anda, a fila anda, a fila anda. Foi você que quis assim, abusou demais, pisou em mim, o eu e a então, saltei de banda. A fila anda, a fila anda, a fila anda. A Fim é Big Love, falando de amor. A nossa história é longa, mas vou resumir, perguntas sem respostas, te respondo sim. Entrada sem saída, pro meu coração, depois de feitiçado nessa ilusão. Eu sei que pra você, é fácil superar, tem outra pessoa em qualquer lugar. A tática, peguei, vou elaborar, em outra ocasião a gente se encontra. Você brincou com fogo, depois caiu fora, saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer, fora do corpo não posso te esquecer. Você brincou com fogo, depois caiu fora, saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer, fora do corpo não posso te esquecer. A nossa história é longa, mas vou resumir, perguntas sem respostas, te respondo sim. Entrada sem saída, pro meu coração, depois de feitiçado nessa ilusão. Eu sei que pra você, é fácil superar, em outra pessoa em qualquer lugar. A tática, peguei, vou elaborar, em outra ocasião a gente se encontra. Se amar, você brincou com fogo, depois caiu fora, saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer, fora do corpo não posso te esquecer. Você brincou com fogo, depois caiu fora, saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer, fora do corpo não posso te esquecer. Você brincou com fogo, depois caiu fora, saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer. Fora do corpo não posso te esquecer. Chega mais perto vai, quero te encontrar, quero saber onde você está. Chega mais perto vai, quero te ouvir falar. Falar de amor pra quem não sabe amar, não quero mais saber de nada. Nem mesmo te encontrar, nem fugir na hora errada. Entenda a melhor saída, pra tirar você da minha vida. Tá afim de um romance, compra um livro, se quer felicidade vem viver de novo. Mas se quer amor, mas se quer amor, tá afim de um romance, compra um livro, se quer felicidade vem viver de novo. Não quero mais saber de nada, nem mesmo te deixar, nem fugir na hora errada. Tá afim de um romance, compra um livro, se quer felicidade vem viver de novo. Mas se quer amor, mas se quer amor, tá afim de um romance, compra um livro, se quer felicidade vem viver de novo. Mas se quer amor, mas se quer amor. Rafinha Big Love pra comer cachaça, meu velho. Eu quero ficar só, mas sozinho comigo não consigo Eu quero ficar junto, mas sozinho não é possível É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora, ser amor de corteiro Um amor de dentro pra fora, um amor que eu desconheço Quero um amor maior, um amor maior que eu Eu quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora, um amor que eu desconheço Quero um amor maior, um amor maior que eu Eu quero um amor maior, um amor maior que eu Eu quero ficar junto, mas sozinho é possível Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.